Salve galera, na última partida é o Matei 15, vamos ver ele mesmo Ih, sim, vai lá pra aqui Mano, eu não vou ver se eu vou ganhar só uma da Factory Ele tá ligado, mano Mano E é isso, vamos que vamos, tentar ganhar Vamos que vamos Vamos ver qual que tem, né Não, só chama aqui Quilo Não sei como eu não ganhei ela ainda Os 35 diamantes Qual é essa? Isso é louco Só essa, isso eu não tenho como Olha só meu cabelo azul Eu não queria ter o gatinho E essa mulher, esse é um ano Depois eu não vou ver se ele fica comigo Aqui, ó Esses dois aqui eu já tenho Só vai ficar de cate Ó, esse daqui eu já comprei Que foi outro mil Os paraquedas aqui eu não Eu queria comprar esse daqui, ó Olha assim, ó E já vi A tênis foi embora? Mãe Mãe, deixa eu botar a manhã na escola Só um dia na minha vida Aniversário eu vou Vou ter que levar Mãe, vou levar um refri para a escola Olha, mano Olha, mano Olha, mano Eu não quero cansar sem A mesa inteira Mentiroso O nome da Jennifer Encontrei no Mandelão Oi, para ficar lá Tramão Quanto vez que eu esqueço que eu estou gravando Em cima da outra vai lutar Que está pertinho Se prepara Se prepara Porque vai ser louco, filho Vai ser louco, filho Manda de cabeça Não vai dar nada Nossa Isso não vai dar tempo Não vai Só deixa eu ir Agora Eu vou não dar tempo Mas eu vou Eu vou Colocar sinistras Tá vendo? Eu e o Gui Fuguei no piloto A gente está encostando para cá Ah, eu não gosto de tretar Eu não quero tretar Eu quero amizade Eu não quero amizade não Eu quero ver com o muro Nossa Aqui 15 O cara vai encostar 15 Nossa Como isso? Olha o bom de falso Esse não vai vir igual a outra não, né? Olha o bom de falso Olha o bom de falso Olha o bom de falso Esse não vai vir igual a outra não, né? Nossa, mano Eu pensei que já estava em primeiro Eita, pai Mano, só faz 5 minutos Eu sou off Mano, não estou dizendo para mim Conseguir matar alguém Para mim E virar Me ir com Tof 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 Muito linda Só aqui Ó Só por lá Não são muitos aqui Aqui de suave Eu tinha que tentar cair antes de que todo mundo pranico Já cai já Corazão Acho que já dá Tô cobrindo as arquitórias Com nem gostou O radarzinho E tem dois caindo aqui Ai Nunca A gente volta amanhã E na quinta-feira Começa tudo de novo Tem prova do vídeo Muito obrigado pela participação de vocês na votação Até mais Vamo embora Nossa, eu quero que eu faça a verdade Se ele vir no morro eu tô com medo, mano Você acha que eu vou trair ou não? Eu quero trair, eu quero Mas se ele vir no morro Ele sabe porque eu quero trair Nossa Falei, mano Eu quero entrar aí Ah, mano É pra me ter atirado Batata Mas eu sou bobo, né? Vamo acabar na medicina de novo, né? Mano, você viu, João? Vai fazer o quê? Oi, bebê Oi, bebê Acho que não é de você Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Mãe, coloca no quarto Mãe, vê que eu tô passando no quarto Eu vou trabalhar também Não vou Amanhã eu vou acordar oito e meia Oito horas Oito horas eu já tô acostumado Oito, nove, dez Oito, nove, dez Oito, sete E... Não Essa eu não tô, não Sete e eu não tô, não Sete e eu não tô, não No exame de urina do Thiago Tá me lembrando uma história bacana Que alguém encontre Realiza a sua uréia Dentro do ponte Sabe como é que tem esse encontro? Mas eu vou precisar não ir lá, desfactor Oito, eles vão lutar lá, né? Tchau Tem ninguém pra ver ainda Não tem não? Mas nem se tivesse viu Nem dá pra contar Mano, deixa bastante leque, por favor. Bastante, come. Deixa eu acender essa luz aqui pra mim, mãe. Entendi. O que foi? O que foi, mãe? Não caiu ninguém aqui. Ah, mano, mas eu fiquei. Hoje, tem um pulando ainda, olha lá. Nossa, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Corre. Calma, calma, calma. Calma que eu já apago, calma que eu já apago. Vai, pega. Sabia. Sabia. E foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.